Por acaso, eu convivo frequentemente com esse perfil, porque, como estou muito ligado ao ensino, grande parte dos nossos alunos são exatamente profissionais nessa área do marketing que se querem refrescar. E eu tenho a ideia de que, principalmente, esses na área de marketing e comunicação, sentem a espada apontada à cabeça, porque se não se renovarem, se não se reciclarem, eles correm o risco de ficarem para trás. Legenda por Sônia Ruberti